Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal Gessimari E pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, chegou mais um produto aqui, ó, compra da Choupi Esse produto eu vi lá, achei interessante E comprei, né, pra mim, pro meu Lecheva, o meu carro Quem tá aí no canal sabe, quando eu falo Lecheva, sabe do que eu tô falando O carro que eu comprei aqui pra gente Então esse produto aqui, eu comprei pra ele Muita gente nos comentários lá no site Perguntando se é bom, se não era E aquelas respostas a gente fica meio duvidoso Então tá aqui, ó Eu acredito que você já tenha visto A propaganda deste bichinho aqui Eu já vou abrir o pacote Já vou abrir E mostrar pra vocês, galera Olha o que eu comprei Comprei por curiosidade, tá? E vamos testar aqui pra ver se é bom, hein O mini módulo de som Som automotivo, ó Já vou tirar aqui da caixa, né Pra ver o que que veio, ó O capa instalação O módulo aqui Olha o tamanzinho, galera E, ó, veio aqui com o manualzinho Deixa eu tirar esse plástico bolha, né E, pá Galera Ó, o manualzinho de instalação tá aqui É super simples Quem instala o outro módulo Está esse aqui também Tá aqui, ó Vou ler, né Pra poder instalar correto E veja, galera Ó, lindo, ó Muito pequenininho Cabe na mão Pra quem tem curiosidade aí Que viu aí na Shopee O anúncio desse módulo Olha Lá é mais perto de grandão Mas aqui, ó Não cabe na Não cabe nem na minha mão direita Muito pequenininho mesmo E ele suporta 500 watts, tá De potência Então Ele é bem resistente Vamos fazer um teste agora Vou fazer o teste Vou ligar aqui, tá Vou pegar uns troços meus aqui Dá pra me ligar Aí, galera Eu vou ligar aqui O meu mini módulo, né Que é bonito Eu achei bonito, né Tá nesse vermelho aqui, ó Puxado pra um rosa E, ó Ele tem aqui Mostrado direito, né Ele tem aqui as entradas Onde que você vai conectar O som do carro O som De que vocês quiserem instalar Aqui Ele tem aqui um USB Esse USB não é pra rodar música, tá É pra carregar Pode carregar o celular Ou ligar qualquer uma outra fonte de energia Alguma Um outro aparelho, né Ele tá com uma fonte aqui Uma tomada de 5 volts E ele tem aqui um controlador de volume Eu tenho um leve Mais 10 e menos 10 Grave e agudo, ó Aumenta e baixa o volume E tem aqui também Uma chave de filtro Que eu não sei pra que que funciona Essa aqui é a cara Do meu módulozinho aqui Do mini módulo que eu comprei E o fundo aqui É a parte da instalação Essa aqui A spike O spike, né É... É onde que vai sair Pros alto-falante E aqui é a entrada Onde que vai entrar a energia Vai ligar o módulo E ele tem aqui, galera Também um indicador É... Um LED indicador Que tá ligado Eu tô usando essa fonte Adaptada, né Eu tenho essa fontinha aqui Multi-uso adaptada Que ela vai De 0 A 24 volts Eu já fiz vídeo com ela Carregando bateria de moto Aqui é bateria de... De veículo Então é muito boa Que eu posso usar ela Tanto aqui em casa, né É... E também eu posso usar ela Também no acendedor do carro Porque ela tem um adaptadorzinho Lá também Bora lá O módulo Eu tô usando isso aqui Porque o módulo aqui É 12 volts, tá galera Não pode ligar Nem menos Nem mais do que isso Não queima E aqui Eu consigo Trabalhar com ela Tranquilamente Na voltagem correta Então deixar a ponta aqui Como eu falei Foi adaptado, né No vídeo que eu fiz Tá aí no meu canal Lá Carregando A bateria da moto Com esse tipo de carregador aqui E agora Eu vou tirar aqui os fios Não é muito difícil O cabo de força Que vem A energia Já liga lá de cá Já vou conectar Ele só entra em uma posição Tá galera Não tem como errar Que ele só entra em uma posição E você vai ver Que um só tem 3 fios E o outro tem 4 fios Então não tem como errar isso aqui Já encaixou Ó Já encaixou Agora eu vou ligar A minha fonte Vem aqui Eu sei que esse aqui É positivo Porque foi eu que fiz a adaptação Então eu sei que esse cabo da minha fonte Que é positivo Aqui No módulo Ele tem aqui escrito V mais Que é positivo Colocar pra vocês aqui E o RAM e o GND Aí galera O vermelho aqui É o positivo O preto É o negativo E esse amarelinho aqui Que tá o Esquite RAM Ele também pode ser ligado no positivo Ele entra em duas fases positivas Já acendeu a luz Indicativa ali O LED indicativo Já está ligado Se eu fizer ao contrário Não vai ligar Rapidinho aqui E não vai queimar Ó Não ligou Então aqui Preto negativo Vermelho positivo E amarelo também é positivo Tá Então são duas entradas positivas Aqui Pronto galera Ó Tá ligado Tá vendo O LED indicativo aqui É aceso Vou deixá-lo aqui No cantinho Pra vocês verem E pra fazer o nosso primeiro teste Eu tenho aqui Uma boquinha De alto-falante velha Ó E tenho Esta caixinha também velha Ó Uma caixinha velha aqui minha Pra fazer um teste É uma caixinha que não é muito potente Mas dá um sonzinho até alto Eu agora vou conectar Os fios Da boca do alto-falante É a mesma coisa Um amarelo e um azul É pra uma boca E o outro amarelo e outro azul É pra outra boca Então ele é estéreo Tá O bom dele que é estéreo Aqui Até aqui ó Um Pra uma boca aqui Não sei Acho que vai dar pra vocês entenderem Se qualquer coisa galera Deixe um comentário Vamos fazer teste né A primeira vez assim Que eu compro uma coisa E faço um teste Logo de vez Porque eu fiquei muito curioso Agora vamos ver Vamos simular aqui galera Que eu estou fazendo um projetinho Que é pra ligar no celular Vou pegar um celular E vamos ver como que O tanto que ele vai conseguir Ampliar o volume Galera Eu vou pegar uma música aqui Sem direito autorais Do Youtube Tá Pra não me dar Pra não perder esse vídeo Pra não dar aí Os direitos autorais Vamos ver agora Vamos ligar E fazer o teste aqui Do nosso Nosso mini modo Tá ligado Tá aceso ali Agora vamos pegar aqui Uma música né Do Youtube Sem direito autorais Da NCS E ó Ele não ampliou muito Já tá no máximo Já tá no máximo Aqui também Tá vendo galera Ele não aumentou muito Não aumentou Foi pouco Mas eu vou explicar galera Porque o celular Ele não tem muita potência Né Nenhum celular Não joga uma carga de energia E esse bichinho Ele trabalha com a Com a carga alta de potência Tá vendo que ele é 500 watts Então eu preciso de uma coisa De Então eu preciso de um aparelho Que joga Mais potência pra ele Pra ele poder jogar mais potência Lá pras bocas de alto-falante No caso o som do carro Daria certo O celular não dá Se for fazer um projeto Que é pra usar direto o celular Pra ele pra aumentar Não compre tá Se a intenção for usar Celular Ou algum outro aparelho Que não tenha muita potência Esqueça Tá vendo que ele não funciona O máximo que ele deu Foi isso O máximo que ele foi Foi esse volume aí É Vou tirar o celular daqui Que eu vou trazer um outra Um outro aparelho aqui Galera Que ele vai aumentar um pouco a potência É Vou fazer uma bagunça Vai ficar meio que Professor Pardal Nesse vídeo Mas não tem importância não Galera Essa caixa aqui Ela tem uma potência muito grande De saída de som Então vou usar a potência dessa caixa Pra jogar pro mini modo Pra ver o quanto que ele vai aumentar aqui Deixa eu ligar aqui rapidinho E vamos fazer o teste Porque 500 watts é muita potência Só pra vocês entenderem Deixa eu puxar um pouco a câmera aqui Eu liguei A minha caixa aqui Que ela tem uma potência muito grande Ela joga uma potência muito forte Mesmo já É Eu desconectei ela Do alto-falante original dela aqui Vou mostrar pra vocês Tá desconectado o alto-falante ali E isso Eu tô usando só aqui O dispositivo aqui Do áudio Essa caixinha aqui Tem no meu canal também Eu fiz um vídeo com ela Que eu adaptei Uma caixa antiga Pra uma caixa moderna Pode procurar E agora galera Tá o modo aqui Deixa eu mostrar Senão vocês vão achar Que eu não liguei o modo Mas deixa eu colocar aqui Vou colocar já a música Vou tirar aqui do modo Tá vendo? O barulho Tirei do modo Coloquei do modo Tá funcionando Vou regular aqui O volume aqui Ó Baixou o volume Aumentou o volume Agora como tá uma carga Muito forte aqui No modo Olha o volume Que esse modulozinho Consegue jogar Galera Nessas boquinhas aqui Aumentou o volume Música Música As you fade away Gostou? O modozinho, galera, só não tem tamanho Mas tem potência 500W é muita energia É muita força Ele passa como se fosse um filtro E aumenta mesmo, tá? Porém, pra celular Aparelhos que não tem tanta potência Que jogar nele Não vai prestar pro seu projeto, tá? Já avisando logo Tem que ser alguma coisa de carga alta Então o som automotivo O som já, o som aparelho do carro Ele já joga um volume bom Então serve Que na verdade o projeto dele foi isso Esse foi desenvolvido Pra aumentar o som ambiente do carro Ah, você tá lá com o seu carro Alto-falante nas portas dianteiras Que é o normal, né? E as bocas traseiras Lá no porta-mala Tem um volume que quer aumentar mais Você instala esse modo Fica show de bola Não precisa substituir nada Somente instalar o modo E colocar os fios, né? Obviamente Dos alto-falantes nele Vai ficar show de bola Não deixar mais música aqui, né? Pra não atrapalhar Que ele tá muito e mega alto Dá pra curtir um som legal E eu vou estar instalando Ele no meu Lecheba, galera Depois que eu instalar no meu Lecheba Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou lá no meu carro, tá? A diferença do antes e depois Top! Gostei! Um design legal Bem compacto E cumpre o que promete Ele amplifica mesmo E a qualidade de áudio, galera A qualidade É top, top, topzera Gostei demais desse modo Então é isso, galera O vídeo aqui mostrando, né? O meu modozinho Tá aqui, ó Em cima da mesa Olha a bagunça Parecendo o Professor Pardal Na adaptação aqui Isso tudo pra fazer o teste Pra vocês, galera E, ó Amei Show Recomendado O Mini Modo Aqui, daqui Anunciado na Shopee, tá? Pode comprar O vídeo de hoje foi isso Mostrando aqui Mais uma compra da Shopee É... O Mini Modo Eu achei interessante Porque eu quero colocar Um somzinho no meu carro Eu achei super, super Mega interessante E... E outro que foi super barato Muitas vezes eu compro Na curiosidade também, né, galera? É... Muitas vezes eu compro Pra me usar Outras vezes Como você já sabe São a galera aí Inscrita e não inscrita Que pede nos comentários E tá aí Mostrei, testei Gostei E vou colocar lá no meu carrinho Vou colocar no meu Elixé Vou fazer um... Um somzinho automotivo Com esse modo lá No meu carro E com isso Vou ficando por aqui Espero que vocês já tenham No próximo vídeo Tchau 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 Tchau